Felicidade? Raiva? Melhor ainda, tudo de uma vez! Carol, me diga o que está incomodando você! Doutora, minha vida é tão sem emoção! Aqui, olha, há tantas coisas interessantes acontecendo! Mas isso não traz nenhuma emoção em mim! Não se preocupe, eu conheço um ótimo método! Siga o pêndulo! Agora você vai acordar e suas emoções vão acordar também! Eu sou a felicidade! Isso é ótimo! Me deixe em paz! Estou com fome! Ah! Onde estou? É tão assustador aqui! Doutora, isso vai ajudar? Claro! Sua vida será completamente diferente de agora em diante! Ahn... Quem pode ser? Carol! É um desastre! Ele me largou! O que eu faço? Estou tão infeliz! Como posso estar bem agora? Eu me sinto tão mal! Carol! É hora de se divertir! Vamos rir! Você está bem? O que é tão engraçado? Desculpe! Eu simplesmente não consigo evitar! Isso é hilário! Opa! Socorro! Saia daqui, felicidade estúpida! É hora do show da raiva! Carol! Agora você está irritada! Acabe com ele! Esse idiota machucou você! Ele vai levar! Tome isso, seu idiota! Vamos! Derrube ele! Você nunca mais vai machucar minha amiga! Aqui está! Tome mais um pouco! Alô? Fred! Me tire daqui agora! Carol ficou louca! Quer um pouco mais? Tome isso! Querida, vem aqui! Corre! Bem, onde eu estava? Página 52 Uma vítima perfeita! Me dê a mochila! Carol! Você está com raiva! Ladrão! Não toque na minha mochila, seu idiota! Eu vou arrancar a vida de você! Raiva! Saia daqui! A felicidade está tomando conta! Carol! Isso é muito divertido, não é? Ah, querido ladrão! Vamos nos abraçar! O quê? Onde você vai? Vou ler meu livro favorito antes de dormir! Algo errado com a energia de novo! É hora do medo aparecer! Carol, tenha medo! É tão assustador! O que está acontecendo? Por que existem sombras assustadoras na parede? Oi, Carol! Quer dançar? Tigsaw! Qualquer coisa menos isso! Saia daqui! Eu tenho que correr! Querida, o que é de errado com você? Eu estava procurando controle remoto debaixo do sofá! Vamos assistir a um filme! Estou com tanta fome! Vou esquentar meu almoço! E a comida ainda está fria! Vou tentar de novo! Uh! Tão quente! E a comida nem está quente! O que é de errado? Carol, deixe sua raiva sair! Destrua esse micro-ondas! Micro-ondas estúpido! Eu vou cuidar de você agora mesmo! Ah, não! Sua caneca favorita! Vou tirar a caneca! Aqui está! Tome isso! Só sobrarão pequenas peças! Micro-ondas! Muito bem! Essa é minha garota! Bravo! Eu odeio esse micro-ondas! Meu trabalho está feito aqui! Ufa! Me sinto melhor! É hora do chá! Está pronta para pedir? Massa, por favor! Então, quem vai controlar Carol agora? Pedra, papel e tesoura! A felicidade já saiu! Vai! Medo, você venceu! Tudo certo! Estou morrendo de medo! Mas não há nada que eu possa fazer! Carol, é assustador aqui! Esse lugar é muito perigoso! Seu pedido! Aranhas e vermes! Isso é assustador! O que está errado? Leve-se de volta! Que lugar terrível é esse? Vamos assistir a um filme! Um filme de terror! Vou sentar mais perto! Ah! Terror! Esse é um trabalho para o medo! De jeito nenhum! Estou controlando Carol hoje! Isso é tão divertido! O que está fazendo você rir? Isso é assustador! Acho que vou mudar isso! Aqui está uma boa comédia! Vamos rir juntos! Felicidade! Isso é o suficiente para você! Agora é a minha vez! Ah! Isso é horrível! Eu estou assustada! Desligue isso! Mas é uma comédia! É uma comédia! Tudo bem! Tanto faz! Pronto! Coloquei um filme de terror! É tão assustador! Uma corrida é o melhor café da manhã! Pode ser! Ufa! Por que tem tanta fumaça? Ah não! Fogo! Todos nós vamos queimar! Ou sufocar! Ou sufocar e queimar! O que está queimando aqui? E isso é café da manhã? Não há nada além de cinzas! Carol! Onde você está? Estou aqui! Debaixo da mesa? Alex! Estou com medo! Carol! Saia daí! O que você estava cozinhando? Cinzas? Aqui! Você cozinha! Querida! Estou pronto! Eu pareço bem como César? Hum... Raiva! Eu tenho um presente pra você! Aqui está um buquê! Eu odeio flores! Eu sou alérgica a pólen! Ah não! É tão assustador! Acho que já vou... Vou cair fora daqui! Eu também tenho que ir! Bem... Minhas poses foram legais? Mostre-me como ficou! Aqui, olha! Mas se você me ver assim... Eu não me importo! Por que levantar tanto peso? Ele só quer impressionar as pessoas! Carol, você está com raiva! Porque você pode fazer melhor! Você é mais forte! Me dê isso! E isso é pra você! Yay! Eu não posso fazer nada! Fácil! Aqui! Vejam, perdedores! Ufa! Estou tão cansada! Meu braço está caindo! O que deu em mim na academia? Não consigo nem atender o telefone! Alô? Sim, sou eu! Carol, querida! Tenho que te perguntar uma coisa! Você quer se casar comigo? E você quer se casar comigo? Emoções! É hora do show! Eu estou brava! Você chama isso de anel? Isso me assusta! Isso é maravilhoso! Devemos ser felizes! Opa! É isso! Vamos sair daqui! Eu aceito! E o anel me serve! Estou tão feliz! Um olho acabou! O outro lado está um pouco mais grosso! A raiva está aqui! Hora de ver vermelho! Delineador estúpido! Eu nunca consigo fazer isso! Eu nunca consigo fazer isso mesmo! Vamos, garota! Não se segure! Eu não vou desistir! Eu parei meus olhos, não importa o que! Sim, sim, sim! Aí está! Saia do controle! Que restaurante ótimo! Carol, isso é divertido! A maquiagem ruim e o comportamento esquisito fazem o garçom pensar que a cliente quer roubá-lo! Eles servem dinheiro para o almoço nesse restaurante! Doutora! Estou tão feliz em ver você! Mas eu estava com medo de vir! É por isso que eu estou furiosa! Eu estou cheia de emoções! Suas emoções explodiram e elas estão tentando controlá-la! Vou consertar agora mesmo! Observe o pêndulo! Todas as emoções voltam! Agora você controla suas próprias emoções! Doutora, muito obrigada! Você me ajudou a me livrar das minhas emoções irritantes! Posso finalmente controlá-las! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo se você já perdeu o controle de suas emoções e como você lida com situações quando é dominado por elas! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Inscreva-se no nosso canal! E clique no sino para não perder os novos vídeos hilários! Doutron Tron!